Blue Space Blue Space Tem um pulo! Parou! Parou! Não gostaria que me gravasse Não gostaria que me gravasse Estou um pouco nervosa hoje Eu vou entrar novamente Se tiver gravação Eu posso abrir a mão a sua casa Pessoal, mais uma coisa Quem quiser gravar Fica a vontade, tá? Pode gravar o que quiser Menos a minha pessoa Não quero que me grave Não vou ver que você vá lá comigo Não quero de você Fale com Deus Você O pessoal pagou pra viver E você tá ganhando Pra sair Então quero muito agradecer Meu amor, eu vou te falar Eu não estou bem hoje Gostaria que não Eu vou entrar novamente A música tem uma A música tem uma coreografia Gostaria que vocês participassem Mas sem nenhum tipo de gravação Gostar são vocês Eu estou com dívidas Vamos fazer a coreografia sem música Depois a gente começa com Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus E ai meu Deus Não vai ficar com a minha pessoa Ai que meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus E eu estou com a minha cara Tá, 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 meu cu, tá todo mundo, tá, 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 meu cu, tá, tá, meu cu, tá, tá, meu cu, muito bom as pessoas, não vou votar, muito bom a gente. Viva! Viva, gente, da direita! Viva! 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 Vamos pelação de mais tempo, de mais tempo, né? Vamos lá! Vem com ele, rapaz! Viva! 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 Tira o carro do chão! Vai, vai, vai! Vem, 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 vem agora! Viva! Jornal! 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 Só que a gente vai ficar lá! Jornal! 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 o 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